E agora escatou a máquina, batido um verdão, que eu não sei do que que é esta. E agora escatou a máquina, batido um verdão, que eu não sei do que é esta. Nas costas da zaga, Leandro, partiu para cima do primeiro. Reza, a finta demorou demais, tocou mais atrás. Mas um jogo aberto de cara, né? É, aberto de volta, duas equipes tentando chegar ao gol, né? Nenhuma com postura defensiva e certamente vai ser um grande jogo. Olha o Leandro, cruçamento na área, para o Meryl, que toca na cabeça. Gol! Marcação, começa bem o Metropolitano, uma zero. Muito bem, né? Aqui pelo lado esquerdo, vamos jogar, triangulação. Tentou o toque, Leandro, boa bola. Olha o Metropolitano, na linha de fundo, toque para trás, tentou a bola, passou, saiu. Acredito muito em relação à equipe, porque vai passar por esse momento aí, de 5 a 10 minutos e vai voltar. Olha o Leandro, que vai ter para o gol! Gol! Nossa bola fica com o Metropolitano, Leandro, recebe lá pela esquerda, tentou a jogada individual, grande jogada. Vem por baixo, toca na cabeça! Gol! Mais duas modificações. Leandro, matou bem o Leandro. Flávio Guilherme, recebeu. Leandro, matou bem o Leandro, matou bem. Obrigado.